Pararararara Pararararara Parararara Pararararara Pá Pararararara Parararara Oi, gente! O programa de hoje está imperdível. Aqui você fica por dentro de tudo que rolou nos melhores eventos. E agora, vamos dar uma espiadinha no que vai rolar no programa de hoje. E se for mais fácil assim pra abençoar... E o amor, cante comigo! O amor, às vezes só confunde a gente. Não sei, com você pode ser bem diferente. O amor, às vezes só confunde a gente. Não sei, com você pode ser diferente. Coração, para quem se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. E cante! Coração, para quem se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. Alô, galera! Eu sou o Tomate. Tô aqui no Show Mix junto com essa rapaziada massa. Programa Show de Bola. Show Mix! Tamo junto! Tô aqui no Show Mix com essa rapaziada massa. Tô aqui no Show Mix com essa rapaziada massa. Tô aqui no Show Mix com essa rapaziada massa. Tô aqui no Show Mix com essa rapaziada massa. Tô aqui no Show Mix com essa rapaziada massa. Tchau.